O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa, pedindo licença e já agradecendo pela audiência mais uma vez. O programa Estação Saúde de hoje vai trazer um tema muito interessante, né? Seja pra você que está grávida, como eu, ou pra você que tem alguém na família que está grávida, ou você que é vovó, né? Enfim, sempre na nossa vida nós temos contato com alguém que está grávida, que está gerando uma vida, né? E o tema de hoje vai ser cuidados com a gestação. Eu estou recebendo a dermatologista doutora Miriam Popoaski. Seja muito bem-vinda ao programa Estação Saúde. Obrigada, obrigada pelo convite. Então, doutora, depois que a pessoa descobre que está grávida, ela deve parar os cuidados com a pele ou muito pelo contrário, ela tem que acentuar nessa fase? A recomendação, quando a gente descobre a gestação, é você parar tudo que você está usando e consultar com o seu dermatologista, agendar uma consulta, né? Porque às vezes você está utilizando algum medicamento, algum creme que não pode ser usado na gestação e você não vai saber se é que ele é apropriado ou não. Então, suspende todos os medicamentos, todos os cremes em uso, agenda a consulta com o seu dermatologista. Geralmente, o ideal é você consultar uma vez por trimestre, porque no primeiro trimestre nós temos algumas alterações que são mais próprias do primeiro trimestre, como a acne, por exemplo. No segundo trimestre é o momento onde a gente tem mais o surgimento das manchas, no terceiro das estrias. Então, você agendar essas consultas seriadas é interessante porque você mantém um cuidado específico para cada fase da gestação. E quanto ao uso dos cremes, o seu dermatologista vai indicar o que é mais específico para a sua pele, né? Não existe uma regra geral. Então, a gente também orienta que evite utilizar. Eu sei que às vezes tem uma irmã, uma prima, uma amiga que já ficou grávida e usou um creme que você acha que é interessante, ou você leu num blog, pegue o nome desse creme, leve para o seu dermatologista para ver se ele serve para você, se ele é adequado. Nem sempre o que a gente compra, mesmo sendo um creme indicado para a gestação, vai ser o que é melhor para a sua pele, né? Então, sempre consultar o seu dermato para saber o que é melhor para você. Certo. É muito comum, né? Até mesmo em medicamento, em coisas até mais sérias, né? Creme, vamos dizer assim, seria até... Lógico, nenhum deles é recomendado. Mas a gente sempre fala isso aqui no programa Estação Saúde, automedicação, ou passar a medicação para outras pessoas, isso é muito sério, né? Até eu estava lendo recentemente sobre a questão da pele e tem gente, às vezes, que até esses ácidos, que é algo muito específico para a pessoa, acaba recomendando para outras pessoas, dando o seu, né? Ah, o meu tirou a mancha aqui, pega um pouco do meu. Exatamente. E isso é muito grave, né? Doutora, o que a gente pode esperar das mudanças na pele, no cabelo e unha? Porque é um turbilhão de hormônios a mil, né? E vai mudar bastante coisa, mas o que esperar desses três em específico? A gente tem nessa fase da gestação uma modificação por alterações hormonais, enfim, no colágeno, nos vasos, né? Existe um aumento na produção de melanina, então a gente tem uma tendência a hiperpigmentar, né? Você vai perceber na gestação que a sua areola vai ficar mais escura, a vulva vai ficar mais escura, existem o escurecimento de algumas cicatrizes, as manchas pré-existentes também podem modificar e se tornar mais escuras, né? E além disso, quanto à formação de colágeno, existe toda a questão das estrias, que depois a gente pode conversar mais sobre isso especificamente. Você vai perceber o aumento de alguns vasinhos na face, na palma das mãos, é normal, não é problema, né? E existe toda essa questão de hiperpigmentação, também aparece um aumento da linha nigra, que é uma linha no centro do abdome. Essa linha pode também ter um aumento de pelos, não é a alteração que deva preocupar a gestante. E quanto também aos pelos, a gente percebe um aumento na fase de crescimento dos fios, que é a fase anágena. Então o cabelo da gestante fica um cabelo mais volumoso, com um número maior de fios. Se segue essa fase, uma fase de queda, né? No pós-parto, que é a fase telógena. Então também perder mais cabelos no pós-parto não deve preocupar a gestante. As unhas podem ficar mais frágeis e elas também podem descolar. São alterações que a gente espera, que não devem preocupar na gestação. É claro que se você vê uma alteração muito maior do que essas, é interessante conversar com o seu dermatologista, né? Tem o padrão que é normal, mas é aquilo que sai fora. Que pode sair fora do padrão, é sempre interessante avaliar com o seu médico, né? Certo, doutora. E o que fazer, então, para cuidar bem da pele nessa fase? Os cuidados devem ser mantidos. Aqueles cuidados básicos que a gente conhece de limpeza, tonificar, hidratação, uso de filtro solar, isso sempre devemos manter. É claro que os ativos utilizados vão ser trocados pelo seu médico. Então, às vezes, você usa um gel de limpeza que tem algum ácido, um hidratante que tem algum componente que não pode ser usado na gestação, como a ureia, por exemplo. O seu dermato vai trocar, né? Vai ajustar esses ativos. Evitar usar esfoliante, evitar qualquer coisa que possa irritar a sua pele. A pele da gestante mancha com mais facilidade. Então, evitar qualquer coisa que irrite, né? E o ajuste dos tópicos, dos veículos, vai ser feito pelo dermato. Às vezes, tem gestante que precisa de um veículo mais hidratante, outras que precisam de um mais sequinho. O dermato vai ajustar. E o filtro solar é fundamental, né? Apesar de não existirem evidências científicas para o uso de filtro solar, que o uso de filtro solar químico prejudique a pele da gestante, a gente dá preferência para o uso dos filtros físicos, que são filtros que causam menos irritação, né? Para evitar, justamente, que dê alguma alergia ou que essa irritação acabe se transformando numa mancha, né? Então, os filtros físicos são preferenciais. E, se necessário, vamos ajustar algum tratamento para a pele, né? A gente, muita coisa não pode na gestação, mas existem alguns ativos que a gente pode utilizar, né? Então, se o dermato julgar necessário, vai utilizar algum desses ativos, né? Essa questão das manchas, doutora, nós vamos conversar no próximo bloco, né? Mas, para você ficar aí ligadinho com a gente, né? Tem um fator hereditário também ou só a gestação acaba fazendo essa questão das manchas? Tem um fator hereditário envolvido. A gente já volta conversando mais sobre cuidados com a gestação. Fique ligada aí com a gente. E aí E aí E aí E aí